E aí, quem encontrou em Paraná? Hum, eu dormi, olha. Eu dormi. Olha isso. Aline Trombovski. Olha a dona Diva aqui. Diga, diga. Ele quando viajou para os Estados Unidos, um esperto botou um casaco grenar, porque antigamente... Não, não, era grenar. Era grenar. Porque antigamente no aeroporto não tinha aquele túnel. Você pegou o avião, você descia, ia andando a pé, nem o ônibus tinha. E aquela turma para poder entrar no avião, subiu na escada. Botou um grenar para todo mundo ver de longe. Todo mundo viu, sério. Olha o sério. É, esse daqui é ele, olha. Esse daqui é ele. O Brewster, o Brewster é Antônio Carlos. Cadê? Eu trabalhei com o Brewster fora, né? Nossa, a trabalhava com o Brewster. Ai, que penteado e viralizado. Deve ser o quê? Década de 80, 70? É o Samuel Seguimão, né? Eu tenho que explicá-la no Facebook, e é verdade, porque o Sérgio fica falando muita coisa, mas é de novo, sabe? Tem que confiar. Tem que confiar. Verdade o que? Eu sou verdade? É. Tem que confiar. O rapaz, tu vem falar aí. Oi, Bernardo. Agora eu vou lembrar, eu lembrei do que a gente vinha conversando, do Raulzinho. Olha pra cá, eu estou filmando pra tomar conta ali daquele feijão. É o feijão, né? Hummm, maravilhoso. A preço de ouro, né? Há quantos anos você é casada com o Antônio Carlos? Casada eu fazia 36 anos, eu casei em 80. Quanto? 36 anos atorando aquela mala ali. Que isso! É, eu sou a mulher da Bíblia, sabe a mulher? Olha, tá ali ó, tá ali. Fala ali conversando lá. Cê já ouviu falar? Cê já ouviu falar? Cê já ouviu falar? Cê já ouviu falar que a mulher sabe que a gente fica flacada? Quantos anos? Eu tenho 36 anos pra fazer pra tirar o cavalo. Só eu pra tirar o cavalo. Eu vou fazer 40 anos. É, mas eu... E ela também. A gente deu intervalo. Teve intervalo. A Chiri é uma santa. Nós tínhamos dois intervalos. A Chiri é uma santa. Que bom! Foi direto! Olha, tirei umas férias boas. É, eu também. Eu também. Ah, vocês são maridos e mulher? Eu também. Aí vocês deram o quê? Duas vezes. Uma vez dez anos, uma vez quatro. Dez anos? Dez anos. Uma década? Dez anos. Não tô tirando foto não, hein? Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. A senhora que cuidou das filhas dele, ele até hoje paga plano de saúde pra ela. Ela já tá aposentada. Dá uma mesada pra ela, que ele fala que isso é impagável o que ela fez pela filha dele. Então, tipo assim... Eu vou dizer uma coisa. Em vida... Eu vou dizer uma coisa, em vida. O dia que esse homem partir pra vida eterna, Eu tive conversando com o irmão dele. O tapete do Aladinho, lembrava, hein? Que tipo Aladinho? Por que tu te tirou isso, pai? Voisés... Voisés vira pra mim e disse assim, Caraca, deixa que meu irmão partir aí. Eu digo, eu sei disso. É irmão dele? Ainda tá ligado. Contou? Tá. Vamos embora. Aí ele virou pra você. Agora é você. A sua filha, eu já saí. Agora é você. Porra. Ele depositou o resto da minha propriedade inteira. Contei os meses. E agora que tá em crise, né? Não. Não, até o tempo atrás. Aí ele virou pra você e disse, Agora é você. Senta aí. Me diz o negócio. Você já tá conduzando comigo. Você pega a Lelê, a Natália e vê os tempos que eu tô com você. Deve ter uns 42 anos. Que isso tudo? Mas quando 42? Posso contar o primeiro carro que eu dirigi? 11 mil. Se guarda, galera. 11 mil. Olha aí. Tá vendo? Aí é ameaçada da mulher dele. Eu só pegava, fazia um cheque e mandava pra ela. Ele nem nega pra mulher que era dele. Olha aqui. Elane, pra mulher que é ser no top. Pois é. E lá pra aquela... Imaginar. Aí depois, a Eliane do Cerro trabalhava no Ciclo no Cerro. Só que o Luiz era consultor. Aí o tal do padrinho dele, o outro judeu, que era o Raul... Ele tava na Califórnia. Ah. Ele todo final de semana, não sei se é o descanso dele. Ah. Lá no... Onde ele estava. Com aquele... Com aquele... Com aquele blaze vermelho? É, aquele blaze. E aquele cabelinho todo cortadinho. Ah. A foto eu mostrei a vocês. É, eu vi. A foto eu vi. Ele mandava uma vez por mês uma carta pra mim escrita pelo punho dele. É, mandava carta. Sabia como eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu não estava... Sempre foi assim a nossa vida. Aí depois, quando eu fui pra desburocratização, eu quis levar ele pra desburocratização. Você quer também, Sérgio? Eu quero. Vai, grupo. Vai, grupo. Esse bolo é pro meu grande amigo, pro Everaldo. Peraí que eu já vou chegar aí pra sair na foto. Como o Carlinho, como o Samuel, pras esposas, pros amigos que eu fiz agora. Pro Célio. O Célio é meu amigão. Eu faço 16 de dezembro e o Célio faz 17 de dezembro. Caralho. Então, a nossa família, as nossas famílias se integraram muito. E esse bolo é pra você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, vamos, só pra aí. E aí, big. É big, é big. É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, um. Everaldo... 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 Quer será? Quer será? Waar? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.